Uma boa parte dos trabalhadores brasileiros possui o Ticket Restaurante. E a gente sabe muito bem que raramente o bendito Ticket dura até o fim do mês. E quando o danado dura, mal dá pra pagar um almocinho. Com a inflação em alta e os preços dos alimentos subindo... ...brasileiros não conseguem fazer render o Vale Refeição até o fim do mês. Mas no Samba dá. E as pessoas precisavam saber disso. Foi aí que o Samba criou o Detector de Saldo. Uma ideia pensada para aquele momento perfeito para falar do assunto. A temida hora que as pessoas abrem um aplicativo para consultar o saldo. O Detector de Saldo é uma tecnologia criada no próprio app do Ticket Restaurante... ...que detecta quando o saldo do usuário está abaixo da cota diária... ...envia um push com a promoção compatível com o saldo. O esquema é o seguinte. Baixou o saldo, você já recebe uma promoção na medida. Assim, deu pra comer bem barato no fim do mês. E os resultados mostram que as pessoas se empolgaram com a ideia. Em apenas um mês de ação, a ideia rendeu isso tudo. E o melhor, não teve gasto nenhum com o Mídia. Acredita? A ideia deu tão certo, mas tão certo... ...que até a concorrência pagou pra fazer igual. Detector de Saldo. Uma promoção do Subway na medida do seu saldo.